Olá, tudo bem com você? Estamos saindo do terminal rodoviário de Capanema, no estado do Pará. Estou postando uma viagem de ônibus que fiz de Belém do Pará até Fortaleza, no Ceará. Um trajeto de 1.500 quilômetros e duração da viagem prevista para 31 horas, mas durou bem mais que isso. Esse é o nosso quinto trecho da viagem e vai ligar duas regiões brasileiras. Do terminal rodoviário de Capanema, no estado do Pará, região norte do Brasil, até o terminal rodoviário de Teresina, a capital do Piauí, na região nordeste do Brasil. Em um trajeto de 752 quilômetros. Eu fiz essa viagem pela Expresso Guanabara, em um espetacular ônibus total leito, e viajei na primeira poltrona, com vista panorâmica, para poder trazer a vocês o máximo de imagens possíveis. Dividi a viagem em vários trechos, justamente para que você também pudesse apreciar as paisagens dessa bela viagem. Capanema, segundo o censo de 2022, possui 70.394 habitantes, O que a torna o 22º município mais populoso do estado do Pará. Eu sou do canal Curtindo a Vida e Conhecendo Lugares, e fiz uma viagem pelo norte e nordeste brasileiro, visitando os estados do Amazonas, Pará, Ceará e Pernambuco. Se você não é inscrito em nosso canal, por favor, inscreva-se. Ative o sininho, para poder ser avisado cada vez que eu postar um vídeo novo. Assista aos nossos vídeos, nos acompanhe nessa linda viagem, e não se esqueça de curtir os nossos vídeos, para ajudar o canal. E não se esqueça de curtir os nossos vídeos, e não se esqueça de curtir os nossos vídeos. E não se esqueça de curtir os nossos vídeos. E não se esqueça de curtir os nossos vídeos, e não se esqueça de curtir os nossos vídeos. Estamos rodando pela rodovia BR-316, está se formando uma forte chuva. Quando fiz a viagem com o navio Amazonistar de Manaus, no Amazonas, até Belém, no Pará, uma viagem com quatro dias de duração, O meu maior medo era passar por uma forte chuva durante a navegação, o que não aconteceu. A viagem pelo Rio Amazonas é linda, e já está toda postada aqui no canal. Você já pode nos acompanhar nessa linda viagem pelo Rio Amazonas. Será que teremos chuva forte nesse trajeto? Continue vendo o vídeo para poder descobrir se enfrentaríamos uma forte chuva ou não. Tchau! 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 separadas uma ao lado da outra, separadas apenas pelo Rio Paraíba. A CIDADE NO BRASIL 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 Waiter a number, please stand and fight Oh, 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 we are not alone Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.